Oração Quântica do Amor para Encontrar a Sua Alma Gêmea A Oração Quântica do Amor é indicada para quem quer encontrar a Alma Gêmea. É uma oração para a pessoa se sentir amada e assim atrair o amor verdadeiro de outra pessoa que será sua companheira por toda a vida. A oração vem através do seu desejo de ter um companheiro e fazendo essa oração você irá atrair uma pessoa que tem o mesmo desejo que o seu e você deverá estar preparado para recebê-lo. Então feche os olhos, respire fundo e receba essa oração. Eu sou Deus, eu sou a perfeição, eu sou amor, eu sou amado, eu sou um filho de Deus puro, divino e perfeito, porque fui criado a sua imagem e semelhança. Estou em busca da minha alma gêmea, meu amor verdadeiro, e sei que nenhuma outra pessoa tem exatamente as mesmas qualidades que possuo. Apesar de todos termos um denominador comum, Deus, essa chama divina dentro de cada um de nós. Nesse mesmo instante, há uma pessoa que anela internamente ser minha, meu, companheiro ou companheira de toda a vida e que saberá apreciar o que sou e o que desejo expressar. A lei do bem absoluto está atraindo para mim essa pessoa. O Espírito de Deus é a suprema atração do universo. Eu sou parte integrante desse Espírito em manifestação e a essência dessa suprema atração. Em meu desejo de ter um companheiro, não existe egoísmo algum de minha parte, já que em minha consciência existe somente o amor de Deus, que não conhece egoísmo. Ajuda-me, Pai, a compreender que da mesma maneira que estou anelando ter ao meu lado esse companheiro, também ele está ansiando por esse encontro, por esse companheiro perfeito. Preparo-me para a chegada de meu companheiro, porque minha palavra põe em movimento a lei imutável do amor divino. Ajuda-me, eu vos peço, a deixar de lado qualquer sentimento da solidão que chega a mim e a olhar com fé e esperança que vós farei chegar a mim as amizades perfeitas no momento propício. Fazei-me ter sempre presente que para conseguir amigos, antes de mais nada, tenho que ser um amigo. E para quem me amem, antes tenho eu que amar. Desse instante em diante, vos prometo fazer a minha parte. Abro a minha mente e meu coração e me preparo para receber com os braços abertos a chegada de meu companheiro, se essa for a vossa vontade. Eu vos agradeço, amado Pai, pelas muitas evidências e manifestações de vosso infalível amor e companheirismo que sempre me consolam e sustentam e me fazem compreender que nunca estou só. Que assim seja. Amém. 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 Obrigado.